Eu peço uma lata de leite Imploro um pedaço de pão Suplico que alguém me aceite Por vezes o que eu ouço é um mal Me sigo nas ruas pedindo Parece que o tempo parou Na dor atroz que estou sentindo Na esperança que se acabou É triste viver o abandono Saber-se que não é ninguém Não ter companhia nem dono E nem fé que ainda vem E hoje não tem pão nem leite Não tem gente a quem recorrer Que ouça, que olhe, que aceite O grito de quem quer viver É triste viver o abandono Saber-se que não é ninguém Não ter companhia nem dono E nem fé que ainda vem Deus dos desesperados Dos desvalidos que não tem Deus dos desabrigados Deus dos desabrigados Que não tem tempo de se abrigar Deus dos desamparados Dos desprezados Que não tem voz Receba o nosso roubo Responde logo Receba o nosso roubo Deus dos desesperados Dos desvalidos Que não tem voz Deus dos desabrigados Que não tem tempo de se abrigar Deus dos desamparados Dos desprezados Que não tem voz Receba o nosso roubo Responde logo Receba o nosso roubo Responde logo Oh Jesus Hãngel O sheãngel Hãngel Amém.